E agora a gente vai para o nosso quadro de Atividade Física, que você vai acompanhar uma aula de Acro Yoga. Vamos lá? Atividade Física. Oferecimento Capésio, a favorita do mundo. Instituto César Humberto Salvador, apoiando ações preventivas em saúde e defesa do cidadão. Eu vou conversar agora com o Raquel Lino, que vai falar um pouquinho para a gente sobre o Acro Yoga. Bom dia, Raquel. Bom dia, Maíta. Obrigada pela sua participação aqui no programa. Bom, o Acro Yoga é uma coisa nova. Explica para a gente o que é essa modalidade. Realmente, o Acro Yoga é uma modalidade recente de Atividade Física. Foi desenvolvida na década de 80 nos Estados Unidos por um casal de acrobatas, que juntaram o Yoga, as acrobacias e a massagem Thai. Para o Brasil veio há uns 10 anos atrás, no Rio de Janeiro, através do Gabriel. E me diz uma coisa, a pessoa que queira fazer Acro Yoga, como você falou que é uma associação, ela tem que saber do Yoga ou uma pessoa que nunca fez nada pode começar a fazer Acro Yoga? Sim. Uma pessoa sem experiência nenhuma no método pode começar porque ela é progressiva e evolutiva. Então, tem o básico, intermediário e avançado. Relata para a gente, então, essa matéria do Acro Yoga, nós estaremos em dois sábados. Hoje, a Raquel explica um pouquinho para a gente, né, sobre, para o iniciante. E no sábado que vem você vai ver cada acrobacia legal. Posso chamar de acrobacia? Sim. Então, me diz uma coisa, como é que funciona a aula para quem está começando? De início. A gente precisa fazer uma preparação, então a gente faz um alongamento, um aquecimento e mostra como funcionam essas posturas básicas, né, o início. Porque precisa de uma consciência corporal, força, equilíbrio e tudo isso o aluno que chega para a primeira aula vai descobrir para poder dar início às sequências. E na primeira aula, já consegue fazer alguma coisa assim diferente, que encanta, já? Sim. Todo mundo sai contente da primeira aula porque a gente se limita muito, né? E aí a gente vê as acrobacias e acha que é impossível. Ah, eu não consigo fazer aquilo. Exatamente. E qualquer um, todo mundo pode fazer. Consegue. Consegue. A gente tem o base, que é a pessoa que fica embaixo e ela que vai editar a sequência. O voador, que é a pessoa que está em cima e é guiada. E o anjo, que é a pessoa que protege o voador e orienta o base. Mas tem algum risco? Alguém já se machucou sério e tal? Ou as precauções são bem... A função do anjo é importantíssima. Justamente por isso. Como as acrobacias são no ar, acontecem quedas. Isso é comum. Então, o anjo está ali para evitar que a queda seja... Uma coisa mais grave, uma coisa mais assim... Sim, que cause algum tipo de lesão e tudo mais. Tá. E me diz uma coisa. Mostra um pouquinho as acrobacias aí, as mais avançadas, Paulinho. Para a pessoa que começa agora, né? E já quer chegar naquela mais avançada. Qual o tempo que demora isso? Isso depende muito de aluno para aluno. Porque tem que vencer o bloqueio do medo. Sim. De início. Ganhar a consciência corporal, a força, o equilíbrio e tudo aquilo que eu já sei. E acho que o medo deve ser o que mais pega realmente, né? De início, sim. Mas dá para mais ou menos uma pessoa que consegue ir bem... Quanto tempo para começar a fazer essas acrobacias mais avançadas? Olha, tem pessoas que de dois a três meses já passam do básico para posturas intermediárias. Vamos citar a Fúvia que está no avançado. Quanto tempo a Fúvia está fazendo? Quatro meses. E ela já faz posturas avançadas com perfeição. Legal. Bom, então sábado que vem, tá? Você volta aqui com a sua galerinha mostrando todas essas posturas avançadas, ok? Ok. Obrigada pela participação. Eu que agradeço.